Então, o fato é que a gente está construindo isso aí. Alguém pode chegar para mim e dizer, como alguns disseram, mas o Endesiano está no palanço com o Bruno. É um fato. É uma coisa que pessoalmente me incomoda, sim. Agora, ao passo que você tem uma pessoa que representa muito pouco, a quantidade em um palanço, você tem um verdadeiro coletivo de candidatos, de atores políticos da esquerda, ocupando completamente o outro palanque. Você tem PC do B, você tem PT, você tem PSB, você tem tudo lá do B. Você tem agora o pessoal, portanto, não dá para você. A relação de equivalência não dá para equivaler o que não é equivalente. Não dá para se equivaler o que não é equivalente. E fui amadurecendo nesse sentido. Percebi da necessidade de tomar essas zonas e tomamos. E oficialmente declarar o nosso apoio à reeleição a Bruno Cunhalini. Aplausos. 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 Aplausos.